Cozinha da Bastia Hum, mas tão cheirinho, tão bom Bom dia, eu já te vi hoje, mas deixa eu te abraçar de novo Ai é, a gente abraça todas as vezes que se encontra, por favor Nossa, mas bem gostei disso aqui, hein? Não fica legal? Bem gostei Um jeito diferente de a gente comer o grão de bico, Mônica Muita gente manda pergunta pra cá Ou me encontra e fala Ai Bastia, você fala do grão de bico, eu tenho dificuldade Então vamos lá Vou ensinar hoje você a fazer um grão de bico Que você pode usar tanto refogadinho Quanto quem sabe fazer um patê com ele também Patendo os ingredientes Pode usar como recheio Ou assim que ó Saborosíssimo Eu vou usar aqui, Mônica, as cebolas Elas são mini cebolinhas Aquelas cebolas bem pequenininhas, tá vendo? Acho lindo Aí eu parti em quatro Vou jogar aqui Já tinha deixado o meu óleo esquentar aqui um pouquinho Que eu quero que ela fique bem douradinha, sabe? Tá Aí a gente deixa essa cebola Vou ter o cuidado pra não mexer muito Que é pra ela não... Eu não quero que ela fique desfolhada Eu quero que ela fique assim mesmo Tá bom Inteirinha Tá Vou pegar um prato aqui pra gente... Que eu vou reservar depois Põe o prato Põe o prato que você vai pegar Abastir tem uma coleção Mas a Mônica só gosta de um Abastir tem uma coleção de pratos aqui Tão linda Na hora a gente precisa mostrar esses bastidores aqui Vem, Abastir? Falar em bastidores Você pode conferir tudo do Manhã Total Lá na nossa rede social Arroba Manhã Total No nosso Instagram Tá lá no Instagram E também no Facebook Olha o cheirinho gostoso Graça? Faz aí na sua casa, Graça Aí você pode deixar, Mônica Aqui eu vou tirar mais rapidinho Mas a ideia é que ela fique assim, ó Tá vendo? Douradinha Douradinha E aí a gente vai reservar Porque eu não quero que ela Depois fique muito Ou despedaça todinha E nem que ela fique muito macia Eu quero aproveitar um pouco dessa Crocância ainda do Da cebola, sabe? Entendi E tem um aroma aqui dentro Opa! Ah, mão invisível É A nossa querida Lorena Ajudando a gente aqui na cozinha Aí, vou reservar isso aqui E aí eu já venho com o meu grão de bico Eu tô usando duas xícaras de grão de bico E um pouquinho de água Por isso que faz essa fumacinha Hummm Tá bom, viu? Só tenho isso pra te dizer Esse grão de bico, Mônica É uma mistéria Ah, mas como é que faz? Gente, grão de bico O modo de preparo é muito semelhante Ao modo de preparo do feijão Ahn Vai ficar bem fácil Você não tem dúvida Então você põe ali de molho Deixa de um dia pro outro Eu até coloquei aqui, ó Um pouquinho dele de molho Tá vendo? Ele vai subindo uma espuminha O caldo vai ficando bem amarelo Eu descarto essa água Tem gente que não descarta Mesmo assim os antinutrientes Eles são eliminados Tudo bem Mas eu gosto de descartar essa água Lavo de novo Levo pra cozinhar na panela de pressão Entendi E aí você escolhe, assim É igual o feijão Se ficar uns 10 minutos ali Ele vai ficar bem macio Depois que pega a pressão Se ficar um pouquinho menos Um pouquinho mais al dente E é assim Pra essa receita Eu tô usando ele um pouquinho mais al dente Se o seu objetivo For fazer um recheio Com essa mistura Um patê Então deixa ficar mais macio Aqui como eu quero ele refogadinho mesmo Eu vou deixar ele mais al dente Pra ele não quebrar E aí eu vou criando aqui Uma casquinha, ó Aqui a gente só tem o azeite E o grão de bico E o grão de bico Vou acrescentar agora Açafrão Adoro Nossa, que delícia Aqui a gente coloca o açafrão Antiflamatório Vou colocar um pouquinho de sal Aí você vê Se você cozinhou o grão de bico com sal Então manera no sal Na hora de salgar É a gosto, né? Tá Hum, mas tá bonito, hein? E aí, Mônica? A Mainá tá assistindo, né? Que legal Eu sei disso Proteína pura? Proteína Muita proteína, né? Aí aqui Eu não escorri? Deixa eu pegar um pratinho aqui Tá Aí aqui a gente vai jogar o nosso champignon Pega uma colherzinha pra mim, por favor Pega Nosso champignon Flamboyant Esse é o champignon Flamboyant Ele vem em vários modelos Eu vou usar aqui hoje Ele já fatiadinho Ah, tá Só pra facilitar a vida, né, gente? Tem aqui as versões do nosso champignon Olha esse boladinho Eu acho que ele tá lindo Esse aqui, Vachinha? Bonitinho, né? Tem que fazer uma receita usando ele inteiro Assim, acho que no estrogonofe Vai muito bom Bem ele assim, né? Ele não é de também Hum, delícia Não, mas tá bonito, hein? Olha Aí, em casa Você pode ir deixando Ele dá uma tostadinha Você vai ver? Aqui no que eu trouxe pra vocês Que eu gosto de deixar Até o champignon Ele vai dando uma grudadinha No fundo da panela Assim Vai pegando uma casquinha Aqui Mas já tá bom Já tá bonito Tudo refogadinho aqui Eu vou acrescentar agora Um pouquinho de pimenta Enquanto chega ali, Mônica Eu vou cortar aqui As minhas ervilhas tortas Nossa, adorei isso Pra cortar a ervilha A gente tira Tá vendo? Eu deixei umas aqui Pra mostrar pra você Ela tem um fiapo aqui Que é ruim de mastigar depois Entendi Então você vem E tira Essa lateral Ó Faz todinha Faz assim Enquanto a Vasti vai Preparando essa ervilha Tem promoção da flamboyance Você tá sabendo, né? Pra você que acompanha O Manhã Total Eu quero participar, Mônica Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte Vai responder pra gente Aqui no WhatsApp 998-97000 Qual é o seu queridinho flamboyant? O seu produto flamboyant favorito? A gente aqui já trouxe pra vocês As nossas preferências Então você vai mandar o seu produto E trazendo pra gente Uma frase muito criativa Por que ele é o seu queridinho flamboyant? O meu, por exemplo Os biscoitos de champanhe Porque me trazem a memória afetiva Do pavê da dona de vinho, tá? Então manda o seu produto favorito Essa frase criativa E no dia 30 de setembro Você pode levar pra casa Um multiprocessador Exatamente Pra facilitar a sua vida aí na cozinha Por exemplo Pra pegar esses ingredientes E transformar num pâté Você vai usar ali Um multiprocessador Regando com azeite Então manda pra gente, tá? 998-97000 Vou regar com um pouquinho Mais de azeite Mas tá um cheiro, gente Essa ervilha rapidinho Chega no ponto Eu gosto dela mais crocante Você pode deixar ela refogando aí Por uns 3, 4 minutinhos E ela já vai estar no ponto Joga o cheiro verde Prova, vê se tá bom de sal E prontinho Voilá Faz e manda pra gente Tá? Eu adorei Vaxi, acho que eu posso levar pro meu almoço Pode, pode Vou fazer sua manitinha Beijo, obrigada Tá, Vaxi? Beijo